Putaria, sacanagem, na casa do Rafinha Chama todas suas amigas Que hoje vai ter hoje, Rafinha vai mandar Pra todas as piranhas se drogar e se acabar Quem lança pra baforar, maconha pra perfumar Quem calma pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, o Rafinha te pergunta Se botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, chupa, chupa E se eu botar pica pra fora, você bave e depois chupa Chupa, chupa, chupa E se eu botar pica pra fora, você bave e depois chupa Deixa no Mandelão, deixa no Mandelão Putaria, sacanagem Na casa do Rafinha, chama todas suas amigas Que hoje vai ter hoje Rafinha vai mandar Pra todas as piranha se drogar e se acabar Tem lança pra praforar Maconha pra pra fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, o Rafinha te pergunta Se botar pica pra fora, você bave e depois chupa Chupa, chupa, chupa E se eu botar pica pra fora, você bave e depois chupa E se eu botar pica pra fora, você bave e depois chupa Deixa no Madelão, deixa no Madelão